Mal deitou e já tá levantando Acorda pra cuspir Se arrasta o dia tá clareando Acorda antes do sol sair Briga com o relógio e corre Pra pegar a condução Se perde de si mesmo e morre Só para sobreviver Deixa os filhos na escola Estudar pra ser alguém Antônio, João Maria Francisco e Zé Ninguém Engole tua tristeza Pensar muito não faz bem Comida na mesa, contas pra pagar Sacode a poeira, vamos trabalhar Condução lotada, sem lugar pra sentar Gente amontoada Descansa a cotovelar Jovem, idoso, homem e mulher Os mais cansados até dormem em pé Vida e morte severina Trabalha, trabalhador Vive e cumpra a tua sina Ser um servo de doutor Bota o uniforme já surrado Dias anterior e já surrado Inspira fundo e vai bater cartão Pega sua vassoura, vai varrer o chão Das 8 às 18, recolhendo lixo Regime escravista, tratado como bicho Uma hora demora a passar Nada que sai do mesmo lugar Será esse seu triste futuro? Trabalhar como escravo e viver duro Preso em um beco sem saída Sem oportunidade de mudar de vida Marmita gelada de feijão com arroz Engole o almoço sem pensar no depois Acende o cigarro barato e relaxa Faz parte do ofício ficar de cabeça baixa Não tem instrução nem um belo sobrenome Mas é bem mais forte que o super-homem Com salário mínimo alimenta três De segunda a sexta das oito às seis Vida e morte severina Trabalha, trabalhador Vive, cumpre a tua sina Ser um servo de dor Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma